É para 33, mas é estrada de asfalto, aquela barra do quê? Virônia? Não sei. Pessoal, aqui é a cidadezinha da Barra do Turvo. É uma cidade pequena, né, pessoal? Mas o entorno dela é muito bonito. É que é bom se informar, né? É bom se informar, né? Será que é só aqui? Não tem mais para dar. Estava me assustando achando que era só aqui a Barra do Turvo. É 33 quilômetros. Se fosse até a Iporanga e voltasse por aqui, não fosse por aqui aí? Aí vai. Estrada de buraco. Não é de ir e voltar, é a mesma coisa que eu estar sempre com isso. É a terra e aí, né? É isso? Isso. Bom, pessoal, nós estamos aqui, eu e o Léo decidindo o que fazemos, mas nós vamos acabar voltando aqui. Só vou mostrar um pouco aqui para vocês da Barra do Turvo, né? Sim. Olha, a Cachoeira Dito saiu. Olha, tem cachoeiras, tem o Pico do Caldeirão, tem Moranga, que é uma cidade bem histórica e tem a Caverna do Diabo lá, né? Sim. Tem um parque lá, que é o Parque das Caveras, proteção ambiental. Temos até lá, mas nós vamos ter que deixar fazer o passeio. Aqui, olha, Cachoeira Dito, acho que é aqui, olha. A Cachoeira Dito é dentro da cidade? Vamos ver quantos quilômetros. A cidadezinha até que é grande, não é? Cheguei mais para lá. O Léo quer ver se essa Cachoeira é de fácil acesso. O Léo quer ver se essa Cachoeira é de fácil acesso. E aí, com seu... E aí, com seu... E aí, com seu...